OI 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 Tava parado na boca, fumando fininho, bloco na cintos, menor na radinha, aspirando, chegando, logo se jogando, cachorro tá raspado, meu pau tá gostando Pegou no barraco, tava embaçado, mãe tá dormindo, meu pai tá acordado, lembrei foi na hora, o som tava no quarto, som tava no quarto, lembrei foi na hora, o som tava no pau Aumentei o volume, pelagem alta, Fred NH, lançou o cavucano Solta a espada, ele tá macetando, DJVT, ele tá macetando Tom desce novinha, buceta no canto, sobe novinha, buceta no canto Leque minoso, ele tá gostando, buceta raspada, vem logo gozando Que é na sua chanta, que eu vou botando, na sua bunda, que eu vou macetando Na sua chanta, que eu vou botando, na sua bunda, que eu vou macetando Que eu vou macetando, que eu vou macetando O mano doido, ele tá macetando, DJVT, ele tá macetando O DJ Fred, ele tava acertando, tava acertando, tava acertando O mano doido, ele tá macetando, DJVT, ele tá macetando O DJ Fred, ele tava acertando, tava acertar, você tava acertando DJ Fred criminoso Tava parado na boca, fumando fininho Bloque na síntese, menor no radinho As piranha chegando, logo se jogando Cachorro tá raspado, meu pau tô gostando Pegou no barraco, tava embaçado Mãe tá dormindo, meu pai tá acordado Dembrei, foi na hora, o som tava no quarto Som tava no quarto Dembrei, foi na hora, o som tava no pau Mentei o volume, pelagem alta Fred N.H. lançou cavucando Solta a espada, ele tá macetando DJ VT, ele tá macetando Tom desce novinha, buceta no canto Cobre novinha, buceta no canto Leque criminoso, ele tá gostando Você tá raspado, ele logo gozando Que é na sua chanta, que eu vou botando Na sua bunda, que eu vou macetando Na sua chanta, que eu vou botando Na sua bunda, que eu vou macetando Que eu vou macetando, que eu vou macetando O mano doido, ele tava macetando DJ VT, ele tava macetando O dia é frete, ele tava macetando Tava macetando, você tava macetando O mano doido, ele tava macetando DJ VT, ele tava macetando O dia é frete, ele tava macetando Tava macetando, você tava macetando Quando o PH cega nas no YouTube fudeu DJ Fred criminoso Ei DJ VT